O Geraldo Cazé me queria para fazer a cuca, mas ele estava com receio porque a cuca é aquele baita jacaré e não aparecia a pessoa. Isso não está me cheirando bem, mas eu posso fazer um trato. Aí ele ficou meio sem jeito e tal e perguntou para mim se eu me incomodaria. Eu digo, pelo contrário. Que coisas horríveis você está me dizendo! Eu não quero ser grata, não posso ser grata e não vou ser grata! Eu preciso entrar dentro da fantasia que é para eu me sentir, né? Para ver como é que eu vou me sentir. E eu que te pegue sem esta maldita carapuça, seu moleque atrevido! Calminha, dona cuca, calminha! Eu estou desmaralizada! Entrei dentro da cuca e fui a própria cuca. Desmaralizada! Ao mesmo tempo que ela era uma bruxa, ela tinha uma outra faceta que não era bruxa. Ela, de repente, era um elemento engraçado de humor. O pessoal, dá aquela risada, dá aquela risada. E fui levando. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Tchau, tchau.